Mais uma vez, a solidariedade prevaleceu. A campanha do Agasalho Aqueça Uma Vida, realizada pelo Canal Ideal, foi um sucesso. Em todos os pontos de coleta, as caixas ficaram cheias de doações, que vão deixar mais quentinho o inverno de inúmeras famílias chancherenses. A campanha teve início no mês de maio e se estendeu até esta semana. Para esta ação, contamos com os seguintes parceiros. Antônio Joias, Ideal Veículos, Rede Santa Clara, Doctor Home e Veste Oeste. E ainda com o apoio da NDTV. É bom agradecer a todo mundo que abraçou realmente a causa. Sabe que é uma causa muito importante. O inverno está ferrando bastante com a gente, ele está bem frio mesmo. Então é muito interessante que empresas como a Ideal e várias outras que foram partilhas dessa campanha continuem com essas ações. A gente quer agradecer a todos que vieram, que doaram, ajudaram muitas famílias em Chancherê, porque vocês sabem que esse inverno foi muito rigoroso. Então a gente só tem a agradecer a todos pela doação. A Santa Clara tem para ajudar, ajudando sempre as pessoas em conseguir alcançar seus resultados em recuperação de saúde. E a campanha do Agasalho veio com sucesso, pelo jeito. As pessoas ajudaram bastante na doação. Todas as peças foram entregues na central de doações do município de Chancherê, onde passarão por uma triagem e depois ficarão à disposição da população carente do município. O Canal Ideal agradece aos parceiros e a você que fez a sua doação. Mais um momento para agradecer a todas as pessoas que separaram aqueles cobertores, agasalhos, fizeram as doações para a campanha. E também as empresas, que foram realmente parceiras, colocaram as caixas, os pontos de arrecadação para facilitar essa doação das pessoas. E a gente fica muito feliz, porque realmente são muitas pessoas. Estamos com o inverno realmente um pouco mais rigoroso neste ano. E são muitas pessoas que vão ser beneficiadas. Então realmente uma campanha que veio para ficar e que a gente vai levar por muitos anos, porque impacta, ajuda muito na vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto